Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth. Realme Buds T100 ou Lenovo GM2 Pro. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual dos dois eu achei melhor. Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Os dois conectaram rápido no Bluetooth do smartphone. A diferença é que o modelo Realme Buds T100 conta com aplicativo. Já o fone Lenovo GM2 Pro não tem aplicativo, mas eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Outra diferença entre eles fica por conta da bateria. Enquanto o modelo Realme Buds T100 você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. O modelo Lenovo GM2 Pro você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, também depende do volume. A autonomia da bateria do fone Realme Buds T100 é melhor. Além disso, ele também tem o carregamento rápido dos fones. Você consegue carregar os fones por aproximadamente 10 minutos e consegue escutar aproximadamente 2 horas de música contínua. Eu achei boa a bateria deste modelo. Olha a diferença dos fones. Os dois fones tem touch, você pode utilizar funções em música e também em ligações. O material do fone Realme Buds T100 é melhor e ele também é mais confortável em comparação com o fone Lenovo GM2 Pro. São essas algumas diferenças entre eles. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Realme Buds T100. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Lenovo GM2 Pro. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei boa a qualidade de som dos dois modelos. Mas o fone Realme Buds T100 a qualidade de som é melhor. O volume eu achei um pouco mais alto, não consegui escutar no volume máximo. Além disso, ele tem bons graves. Fiquei surpreso com a qualidade de som deste fone pelo preço. Um dos melhores, custando até R$100 no momento que estou gravando este vídeo. Muito boa a qualidade de som. E além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo Realme Link. Este é o principal destaque deste fone, a qualidade de som. Me surpreendeu. Já o fone Lenovo GM2 Pro, ele é um fone mais barato. Pelo valor, eu também achei boa a qualidade de som. Os graves deste fone eu achei bom, em comparação com outros fones com valor parecido. Mas a qualidade de som é inferior ao modelo Realme Buds T100. Sobre os valores, o fone Realme Buds T100 está custando aproximadamente R$100 importado, já com as taxas de importação inclusas. Já o modelo Lenovo GM2 Pro está custando aproximadamente R$50 importado, já com as taxas de importação inclusas. Metade do valor deste fone mais o modelo Realme Buds T100 é melhor. O material do fone é superior, a qualidade de som também é superior, a autonomia da bateria dos fones é melhor e ele também conta com o aplicativo. Já o fone Lenovo GM2 Pro, eu achei bonito o design do fone. O Bluetooth é bom, também achei boa a qualidade de som pelo valor, mas a qualidade de som deste fone é superior. O que eu não gostei deste fone é o material da case e o material dos fones. Mas este modelo, mesmo sendo mais barato em comparação com este fone, ele também veio com cabo para carregar, que não veio neste modelo. Um ponto bastante negativo para o fone Realme Buds T100. É esta a diferença entre eles, o fone Realme Buds T100 é melhor. Caso você queira comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais informações ou comprar qualquer um destes fones, o fone Lenovo GM2 Pro, eu também achei bom o custo-benefício deste modelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.